E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e ouviram música, e descansaram, e fizeram exercícios, fizeram arte, e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e as pessoas curaram, e na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, perigosos, sem sentido, sem coração, até a terra começou a curar, e quando o perigo acabou, e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos, e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas visões, e criaram novas maneiras de viver, e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Esse poema chama Curar, é de Kathleen O'Meara, ela é do século XIX, parece que ela escreveu em 1969, quando ela tinha 30 anos. O mundo dá voltas, né?